Oi, Matheus! Oi, Kelly! Pra quem não conhece, gente, esse é o Matheus, ele é um amigo meu, a gente dança junto. A gente fala muito sobre filmes juntos, em geral, sobre vários assuntos de filmes tanto LGBT quanto filmes de terror. Então eu convidei ele hoje pra gente ter uma conversa, especialmente falando de filmes LGBT, sobre como isso marcou a nossa vida, de como a gente percebe tudo que foi acontecendo com esse cinema em particular e como ele foi evoluindo até o que a gente conhece hoje. Fala um pouquinho de você, Matheus! Oi, gente! Eu sou o Matheus, sou bailarino, danço junto com a Kelly, como ela já disse. Eu adoro cinema, desde muito pequeno eu tenho uma relação com os filmes que é, assim, incrível. Eu amo muito os filmes desde muito pequeno e eu adoro falar sobre eles, é por isso que eu tô aqui hoje. E a gente já vai começar falando sobre um filme LGBT que marcou as nossas vidas, porque sempre tem aquele primeiro filme que você viu lá atrás, há mil anos ou não, e que você tem um apego emocional com ele. Qual foi o seu filme que marcou a sua vida LGBT? Olha, o meu filme, assim, o primeiro filme é meio difícil de lembrar, mas um que me marcou muito quando eu assisti foi o Hoje Eu Quero Voltar Sozinha. Que é recente, né? É, bem recente, né? Mas ele tem uma sensibilidade muito forte, sabe, no filme. Ele é muito tocante no sentido de que ele abrange uma outra área do público LGBT que, às vezes, a gente não fala muito sobre, né? Então, ele é um filme que me marcou bastante, assim, quando eu assisti. É. Eu tive uma relação muito forte com o assunto de meninas. Eu sei que tem muita gente que critica esse filme, que fala que ele é um clichêzão. E ele é um clichêzão mesmo. É um clichêzão. É um clichêzão, porque você tem a típica história de duas meninas que estão juntas, aí, de repente, uma descobre, a família dela descobre, e aí ela quer se adaptar ao universo, e ela quer namorar meninos, enquanto a outra vai se tornando cada vez mais masculinizada, e vai ficando mais agressiva, e vai ficando mais maluca, assim. É um clichê, a história, mas foi, acho que, um dos primeiros, se não o primeiro filme que eu vi. E foi um filme que realmente marcou muito pra mim, porque foi muito impactante lidar com aquela relação, especialmente da forma com que eles constroem aquilo, e o final, que eu não vou falar pra quem não tiver assistido, mas o final é muito marcante. Olha, spoiler! É, sem spoiler. Você fica refletindo sobre aquela situação pra sempre, assim, sobre, meu Deus, será que sempre acontece esse tipo de coisa, sabe? Foi bem marcante isso. Mas o curioso é que a gente tem uma... Esse cinema LGBT, por muito tempo, ele foi marginalizado, de certa forma. Não que hoje a gente tenha um negócio absolutamente revolucionário. Absurdo, né? Mas a gente tem hoje grandes produções. A gente tem Carol, a gente tem A Garota Dinamarquesa, Moonlight, filmes que foram concorrer Oscar, e coisas assim. Mas nessa época que eu assisti Assunto de Meninas, eu lembro de todo o resto que eu via, a gente tinha muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Quanto filme ruim você não viu? Nossa, muitos, cara. É engraçado, porque quando a gente fala logo nesse início, né, do cinema LGBT, digamos assim, era tudo muito rotulado, né? Aquela coisa bem... Tem que ser assim, sabe? O menino que se apaixona por um menino, e aí eles sofrem um pouquinho, se revoltam um pouquinho. Um tem que ser afeminado, né? Mas... Meu, nossa, graças a Deus, dá pra perceber, né? Essa mudança muito grande, né? E eles estão... Os novos filmes, eles estão ficando cada vez mais conceituais, né? E não só isso, mas contando histórias reais, falando sobre situações mais abrangentes, né? Trazem um tipo de público diferente. E graças a Deus, né? Porque isso é realmente necessário, né? Uma coisa que me chama muita atenção no... Hoje eu quero voltar sozinho. Acho que isso também foi um aspecto do filme que me marcou muito. Foi o fato de que os pais dele levam tudo de uma maneira muito tranquila, né? Eles procuram entender ele bastante no filme. E isso é muito bacana, porque... Eles não veem só aquela situação, né? Eles veem o todo. Tipo, é... O nosso filho tá querendo falar com a gente, né? Isso é muito bacana. E um filme brasileiro abordar isso... Nossa, é muito, muito legal, né? Então, acho que isso também me tocou demais, assim, no filme. Tem aquela questão do pequeno preconceito com o filme brasileiro. Que você já não espera que seja um negócio extraordinário. E aí, quando você assiste o filme, você fica... Cara, é possível. Total, é. Dá um orgulhozinho, assim, de... Meu, isso é nacional. E isso é muito bom, cara. Sim, é muito bom. E é uma história muito boa. Porque o começo... O começo, assim... A gente sabe que existem filmes com alguma temática ou menção LGBT desde o começo do cinema. Mas quando a gente tem filmes que são mais vistos e chegam ao público concentrado nesse tema... A gente tem aquele clichê, como você falou, é sempre a mesma história. É sempre a questão da descoberta, da... Nossa, eu acho que eu tô interessando por uma pessoa do mesmo gênero que eu. Eu acho que pode ter alguma coisa aí. E aí você tem o sofrimento, você tem a negação, você tem a família rejeitando. E um final feliz ou não no filme. É sempre o mesmo molde. E o que acontece é que, de repente, quando esses filmes vão ganhando mais espaço, você tem uma... Apesar de ser focado num tema LGBT, você tem uma história que, por acaso, envolve um casal homoafetivo. Ou envolve algum transgênero ou alguma coisa assim. Você tem uma história por trás disso, de uma importância sendo dita ali, que não simplesmente é essa descoberta. Sim, a história da descoberta é importante e ela é interessante, mas ela já tá muito batida. E agora você tá tendo outras opções de como mostrar isso. E tendo todo um enredo por trás dessa história. E além do que, as produções que vão ganhando dinheiro, orçamento, qualidade... Pra gente ver, por exemplo, a Kate Plante, maravilhosa. Maravilhosa, incrível. Eu vi, eu lembro de um... Eu acho que era Sinara ou alguma coisa assim. É um filme que eu acho que ninguém viu. E ninguém deveria ver, porque é muito, muito, muito ruim. É dramática, assim. É orçamento zero, eu acho. Eu acho que ninguém foi pago pra fazer aquele filme, não é possível. Porque é uma vilazinha que tem um único cenário, assim. Uma fontezinha que eles ficam andando à volta. E um quarto, e uma praia que elas andam a cavalo. Nossa! Como se fosse um filme meio a idade média, meio alguma coisa assim, meio bem antiga. Eles estão com umas roupas de época. E é muito feio. E tem uma narração de fundo muito brega. Muito triste, né? É tudo muito triste, tudo muito mais poético, no sentido de que não é bonito. E você não se envolve, você não sente nada. Nada, absolutamente nada. Mas eu assisti, eu fiz algumas amigas assistirem. E eu obriguei vocês a assistir esse negócio. Você tem uma referência de quanto pode ser ruim isso aqui. E do que não fazer, né? Aquela coisa. E por favor, não façam mais isso, gente. Façam filmes bons. Mas a gente, enfim, chegou, eu acho, num lugar em que agora a gente tem filmes realmente de qualidade e contando uma história muito boa sendo feitas, né? É muito interessante porque, é o que eu sempre falo, né? Às vezes, essas produções bem estereotipadas, rotuladas e tudo mais, a gente percebe a necessidade das pessoas de contarem suas histórias e falarem sobre outros assuntos e trazer realidades diferentes, né? E isso eu acho que pro público LGBT é muito bom, né? Porque a cada dia a mais, né? Com as redes sociais e tudo mais, a gente tem essa onda de conhecer mais histórias, de se informar sobre tudo que tá acontecendo, né? E é muito bacana isso. Eu acho muito legal, sabe? Esses filmes de baixo forçamento não necessariamente quer dizer que o filme seja ruim, né? Você tem muita coisa muito ruim, mas você tem filmes de baixo forçamento que eram muito bons porque tinham uma história interessante pra contar, porque tinham pessoas muito competentes trabalhando. Exato. Você tem essas histórias, mas você tem muita coisa que foi feita, eu acho que muito na raça e muito no... Eu preciso contar essa história. E talvez não existia experiência suficiente pra contar a história de um jeito mais interessante e atraente. Assunto de Meninas é um bom filme. É um filme muito bem feito, com atrizes muito boas e tem uma produção muito legal. Ele só tem uma história clichê, mas eu continuo adorando o filme e eu vou adorar pra sempre. Nada mais pra mudar de ideia. Os clichês hoje, eles são necessários, né? A gente gosta, a gente ama. Tem alguma coisa que fala assim, que o clichê é aquilo que dá certo. Então, deu certo uma vez. Só que hoje a gente pode já começar a sair um pouco dessa caixinha e transformar isso em algo ainda maior. Mas então a gente tem um joguinho agora pra fazer. Aquela batalha de filmes que a gente passou filmes um pro outro. Oito filmes cada um dos seus preferidos ou aleatórios pra gente fazer essa batalha. Eu não sei o que ele preparou. Ele não sabe o que eu preparei. Então vai ser agora. Não sabemos. Primeira batalha. Me chame pelo seu nome contra Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ai, meu Deus. Me chame pelo seu nome. Porque eu acho ele um filme muito, também, muito sensível, né? Ele tem uma fotografia muito bonita. Ele tem um roteiro muito bem escrito. Isso tudo tem no livro, né? É um livro muito bem escrito também. E eles conseguiram trazer pro filme. Então é aquele filme aconchegante, sabe? Ele vai te trazendo aquela coisa mais pitoresca, né? Uma cidadezinha. A Perfeição contra Holding the Man. Holding the Man. Ok, ok, ok. Com certeza, Holding the Man. Ai, é um filme muito incrível. Ele traz uma puta reflexão sobre... Sobre amor, né? Em si. Eles, meu... Tiveram uma história linda juntos, sabe? Passaram por muitas dificuldades juntos, né? E, lógico, passaram por suas crises também, né? Sobre relacionamento, sobre autoconhecimento, né? Então é um filme, ele é muito incrível. Porque ele traz várias coisas, né? Que, às vezes, não são muito abordadas nos filmes, né? E... Incrível. Sério. Eu amei muito esse filme. Ok. Com o Amor Simon e Moonlight. Ai, isso é fácil, vai. Ai, para! Ai, não, gente. É porque, assim, eu amo Com o Amor Simon. Mas eu amo muito Moonlight também, entendeu? Gente, foi o melhor Oscar daquele ano. Ou daquele ano, a louca, né? Foi. Melhor Oscar da vida, gente. É... Ai, eu não sei, cara. De verdade. Tem o clichêzão, mas tem o Babadeira, né? Não, mas, ó, eu vou ficar com o Babadeira. Moonlight. Boa escolha. Porque é Moonlight, né, cara? Meu, o roteiro é incrível. A direção é incrível. É um filme incrível, né? A abordagem do filme é incrível, né? Sem defeitos. Sem defeitos, não tenho o que falar. Mas, inclusive, era o que eu queria falar sobre Com o Amor Simon. É um filme que eu achei muito incrível, justamente pelo fato de ele trazer um clichêzão para os filmes LGBTs, né? A gente estava falando sobre aqueles primeiros filmes que sempre falavam sobre a mesma coisa. E Love Simon, ele é um clichêzão, só que é um dos primeiros clichêzões LGBTs que eu vi, entendeu? Porque a maioria dos outros filmes... Ah, eu amo! É um dos primeiros filmes que eu realmente vi, que ele aborda todo esse lado da orientação sexual de um adolescente. Mas ele aborda de uma forma muito leve, como um filme heterossexual aborda normalmente, entendeu? Tipo, ah, um garoto se descobrindo sexualmente. E ele realmente traz isso de uma forma muito bacana, muito natural, muito divertida. E eu acho, sério, um filme muito, muito legal, assim. É teen, é super cool. Mas, cara, sério, pra mim ele foi muito bem feito. E eu tenho um carinho enorme por esse filme, sério. É, ele me lembra muito, depois que eu vi Alex's Strange Love, eles me lembram muito pra mim. Eles são muito semelhantes em alguns aspectos. Da forma de se conduzir a história, eles são muito parecidos. Sim, sim. Ok. Hurricane Bianca e Garota Dinamarquesa. Garota Dinamarquesa, com certeza, né? Óbvio, óbvio, né? Tudo bem. Garota Dinamarquesa é um puta filmaço. Mas, gente, assistam, porque, sério, é incrível. O ator é incrível, né? Ele teve um puta estudo, né? É perceptível o estudo dele pra fazer o personagem, né? E, sério, é uma direção incrível, um roteiro incrível. É uma fotografia também muito bacana, assim, sabe? Tem momentos do filme que você fala... Cara, uau, né? Que incrível. E só amores por ele. Ok, agora começa a piorar. É, agora eu fiquei difícil. Ai, meu Deus. Agora a gente vai pra semifinal. Me chame pelo seu nome e holding the man. Olha, eu vou ficar com holding the man, porque ele realmente, ele traz muitos assuntos importantes, né? Ele traz uma vivência e conta a história de duas pessoas que, meu, sério. Eles foram um exemplo de vida, assim, sabe, pra mim. E Moonlight versus Garota Dinamarquesa. É, eu sei. Eu fui cruel nessa. Mas eu quis colocar o... Nossa, cara, é muito difícil. Não, mas, olha... Talvez vocês me julguem por isso. Mas eu vou brincar com a Garota Dinamarquesa. Porque eu acho que é um... Ele aborda um tema... LGBT, que ele ainda precisa ser muito explorado. Ele precisa ser... Eu sinto isso, né? Que ele precisa ser dito, sabe? Mais histórias sobre pessoas transgêneras precisam ser contadas, sabe? Inclusive, eu posso deixar uma indicação aqui? Pode. Assistam o documentário da Marsha P. Johnson. Tem no Netflix. É incrível. Conta a história de dois ícones, na verdade. Porque não fala só sobre a Marsha. Mas conta a história desses ícones que foram essenciais pro movimento. E... Assim... É revoltante, né? Tem suas partes que você fica... Cara, não acredito que isso aconteceu e ainda acontece. Mas ele conta a história de dois ícones que foram essenciais pro movimento LGBT e pra tudo o que a gente tem hoje, sabe? De representatividade, de luta, sabe? Então, é uma indicação que eu deixo aqui porque é um filme, assim... É um documentário, na verdade. É incrível, sabe? Tem um outro documentário da Netflix. Eu não tô conseguindo me lembrar o nome agora. Que é com... Que é sobre transgêneros. E elas falam muito sobre isso. Sobre questões de representatividade no cinema, em particular. E uma das coisas que eles comentam é como o cinema ainda usa cisgêneros pra representar transgêneros. E eles citam a garota dinamarquesa como por que não colocar uma pessoa trans pra representar o papel do que ela mesma viveu, sabe? Por que pegar um homem hétero cisgênero que vai fazer esse papel e interpretar dessa forma? Foi um trabalho lindíssimo. Sim, sim. Mas elas questionam, eles questionam esse ponto de por que não ir a fundo, mais a fundo ainda. Sim, que também é muito necessário, né? Porque pra contar a história dessas pessoas, cara, a gente tem que ser, assim, fiel demais, entende? Porque não são só histórias, né? São exemplos de vida. Tem um outro que é... Acho que esse tá na minha lista, né? Mulher Incrível, Uma Mulher Incrível. Isso, isso. Esse filme também é maravilhoso. É maravilhoso. Não é sobre a transição, é já depois. É, sim, exato. É de como é recebida. Ela é recebida pelo mundo, pelas pessoas, pela família do companheiro dela. É um filme pesado. E é muito incrível também, porque ele traz esse cenário atual, né? Garota Dinamarquês, ele fala sobre uma época onde não se falava em nada, né? Sobre isso. E esse, ele é atual, né? Ele traz problemas atuais, ele traz uma realidade muito atual, né? Então, é muito bacana, assim. Incrível. Então, final. E Garota Dinamarquês. Ai, meu Deus! Garota Dinamarquês. Justo, né? Depois de você ter ficado um tempão falando de Garota Dinamarquês. Se você escolher esse Rolls de Menezes. Que vez! Vamos lá. Fingersmith. E Assunto de Meninas. Cara, Fingersmith é um filme que eu achei muito, muito, muito foda. Porque é um filme de época. Ele é muito bem feito. Tipo, é uma puta produção. É tudo muito impecável, sabe? É um filme digno, assim, de época. Não é um negócio mal feito, tipo, cenário, whatever. É muito legal. Ele é um dos filmes baseados nas obras de Sarah Walters. Que foi quem escreveu Carol. E escreveu vários outros. E acho que todos os livros dela viraram filmes. Porque acho que eram as histórias que todo mundo tinha pra contar. Então, todo mundo quis gravar a Sarah Walters. E é muito bom, cara. É muito bom. É muito legal. O nome em português, eu acho que é Falsas Aparências. Mas eu vou ficar com o assunto de meninas. Carol e Meninos Não Choram. Você não facilitou nada pra mim. Porque Meninos Não Choram é um puta filme. É um filme muito bom. Também traz essa questão transgênero. Só que é uma dor tão grande. O filme é tão pesado, sabe? Sim. Ai, meu Deus. Mas Carol é Carol, né? Carol é Carol, né? Kate Blunt, né? Não é? Eu fico com Carol. Nossa, vai doer essa escolha final. Próximo. Direito de Amar e Tomboy. Tomboy é outro filme sobre transição. É uma menina muito pequenininha. Tipo, ela tem, sei lá, sete, oito anos. Alguma coisa assim. E ela já se identifica como menino. E ela acaba se vestindo como menino. E as pessoas confundem ela. E ela deixa essa confusão ficar. E é muito incrível. Porque é um filme que eu vi no Cine Odeon, no Rio de Janeiro. Num corujão deles. Nossa! Eu lembro de um momento em que... Eu não lembro qual era a cena que aconteceu. Mas as pessoas começaram a rir. E eu fiquei tipo... Cara, isso não é engraçado, sabe? É muito pesado. É tipo doído isso. Não tem graça. É um filme muito forte. Muito bem feito. Direito de Amar, cara. Nossa, é lindo demais. É um filme muito, muito, muito bonito. Mas acho que esse eu vou ficar com Tomboy. Porque Tomboy é mais forte. Uma Mulher Fantástica. E O Segredo de Brokeback Mountain. Ai, O Segredo. É que é o segredo, né? O Segredo de Brokeback Mountain é um negócio tenso. Nossa, você não vai acreditar. Eu acabei de lembrar. O meu primeiro filme foi o Segredo de Brokeback Mountain. Cara, é um filme doído. Filmaço. É, doído. Vamos lá. Semi-final. Assunto de Meninas e Carol. Carol? Ai, que dor. Assunto de Meninas. Me perdoa. Mas eu vou ficar com Carol. Arrasou. Tomboy e O Segredo de Brokeback Mountain. Tomboy. Tomboy. Arrasou. E, afinal, Carol e Tomboy. Ai, que injusto. Carol. Arrasou. Não dá, não dá. Se eu sei que você fez e deu Carol também. É, deu. Ai, arrasou. Essa foi a nossa conversa sobre filmes LGBT e como eles marcaram a nossa vida e como eles evoluíram. Ainda bem. Até onde a gente chegou hoje. Quer dizer alguma coisa, Matheus? Ai, eu só queria agradecer, né? Valeu pelo convite. Foi incrível. Eu adorei. E a gente arrasa. Se você gostou daquela clássica conversa, não esquece de se inscrever no canal. Deixa o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, pra gente fazer mais conversas com essas pessoas lindas e incríveis sobre N assuntos de cinema. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.